Estamos encerrando esse ano de 2019, vamos começar o ano de 2020, mas antes de atravessar esse ano, devemos observar, analisar, refletir o nosso ano e pensar o que significa essa data do Natal. E o verdadeiro sentido do nascimento de Jesus, que veio para pregar o amor, seja para todos. E eu desejo um Feliz Natal a toda a população de Botucatu, a todas as pessoas e que preserve esse ensinamento, o amor. Que a sociedade, ela viva em paz, que a segurança seja para todos, que a liberdade, que a democracia prevaleça e que o respeito ao próximo seja acima de tudo, sempre em paz, em harmonia e com o que Jesus Cristo nos ensinou, com amor.